Opa! Aqui é o Pedro Conte e esse vídeo é mais um vídeo da série de jogos antigos. E dessa vez, olha só, cara. O que é isso? Linha de comando? O quê? Cara, pra quem não conhece, esse é o MS-DOS, o primeiro sistema operacional da Microsoft, cara. E vamos lá, né? Já vou ditar aqui a linha de comando e vocês já vão saber que jogo que é. Dá uma olhada só. E é esse o jogo, Commander King, cara. Esse jogo foi produzido pela IG Software, que fez nada mais, nada menos do que Doom, Quake, entre outros sucessos aí, clássicos da época dos anos 90 e 2000. Esse jogo, Commander King, é do início dos anos 90 e vamos jogar um pouquinho dele aí, né? Vamos lá, começar no normal e simbora. O King é um menino de 8 anos, que ele viaja pela galáxia, combatendo os alienígenas aí, né? Eu não sei muito o objetivo final, porque eu nunca cheguei no final desse jogo. Mas vamos lá. E esse é o quarto da série, esse é o número 4 da série, né? Se não me engano, é o segredo do oráculo. E aqui, o alt, a gente pula com... quer dizer, aciona o pula-pula. O coltrol, você pula. Espaço, atira. Você precisa de munição pra atirar. Pra ganhar vida, você precisa de 20 mil pontos. Ah, detalhe, né? Esse jogo aqui fez sucesso, cara, porque ele foi o que conseguiu passar... Passar a essência do Mario Bros pros PCs. Então vamos lá. Vem aqui, bolinha. Vou mostrar o segredo da bolinha aqui, ó. Vem, bolinha. Tá difícil. Foge não. Ah, filha da mãe. Aqui, se você ficar no meio, ela vai ficar parada. Se você for um pouquinho pra direita, ela leva você pra direita. Se você for pra esquerda, ela leva você pra esquerda. Então aqui ela ajuda você a pegar os riscos. Ó, vou parar. Vou pegar o pula-pula. E... Bora. Bom, aqui, vamos entrar na casinha. Pra cima, pegar o refrigerante pra tentar ganhar a vida aqui. Ó o bicho, ó o bicho. Ó o bicho vindo, ó o bicho vindo. O bicho fez cocô logo em frente à casa aqui, meu. Vou tentar entrar aqui. Achei que ia morrer. Vou pegar aqui os itens. Chocolate. Refrigerante. Vamo lá. A música é bem legal, hein? Não lembrava dessa musiquinha. Tem que tomar cuidado pra não morrer aqui. Pegar os refrigerantes. Vambora. 7.200 pontos. E mais refrigerante. A primeira fase é bem facinho, tá? É só pra você pegar os itens. Esqueci de falar dessas gotinhas aqui também. Eu não sei quantas você tem que juntar pra ganhar a vida. Mas tem um número certo aí. Vamo lá. Vambora. Passamos a fase. E o legal desse cunho aqui é que ele também tem um esquema de roupas. Ou seja, ó. Tá vendo? Eu não posso nadar. Mas você vai passando as fases e você consegue pegar a roupa pra nadar dele. Vamo lá. Vamo lá. Vamo... Vamo... Qual fase agora? Vamo nessa aqui primeiro. Vamo tentar abrir aqui. Slug Village. Não quer morrer não. Olha a alienígena vindo. Olha a alienígena vindo. Tira nele. Esses alienígenas amarelinhas, essas minhoquinhas amarelinhas, eles morrem, tá? Mas tem bichos que não morrem quando você dá o tiro não. Se você dá o tiro, ele revive de novo. Aqui, se eu não me engano, tem fase secreta? Tem, olha a fase secreta que eu achei. Olha a fase secreta que eu achei, cara. Estados alienígenas. Vou pegar aqui, ó. Olha o sorvete. Munição. Mais 5 mil pontos eu vou ganhar. Ganhar a vida. Como é que eu saí da... Ah, é aqui. É isso? É isso aí. Vamo lá. Esse jogo aqui é cheio de passagem secreta, tá? E de acordo com o que você vai passando as fases, vai ficando cada vez mais difícil o quebra-cabeça delas. Você tem que arranjar... Tem que achar... Vamo ver se dá pra tirar nesse cara aqui, ó. Não dá pra tirar nele. Tem que esperar o tempo e pular. Você tem que achar os diamantes pra abrir portas. Pulou, passou. Vamo embora. Mais 2 mil pontos eu dei uma vida. Pegar pula-pula. Vamo lá. Aqui também tem passagem secreta. Se eu não me engano. Ó lá. Agora não sei pra onde que vai aqui. Olha só, rapaz. Olha a passagem secreta que eu achei. Vai lá do outro lado da fase. Agora sim eu ganho a vida. Olha a musiquinha de quem ganhou vida. É. Quatro vidas agora. Mas não vai achando que é muito não, viu? Esse jogo aqui, se você vacilar, você vai pro saco. Vai pra parte de baixo da terra. Aí, consegui sair. Ah, detalhe, né? Ó. Estilo Prince of Persia, cara. Quem disse que jogo antigo o cara não se pendura aqui, ó. Vamo lá. Ó, me pendurar. Ah, isso aqui não precisa se pendurar. Ó. Comi, ó. O que é que faz cocô, meu? Vou atirar nela. Vamo ver se eu vou ganhar vida aqui. A bolinha amarela me atira. Às vezes eu atrapalho essa bolinha amarela. Eu vou ficar esperto pra ela não te empurrar no fogo aqui, ó. Eu vou atirar nela. Atirei. Ah, não acredito. Não acredito. Vamo lá, tenta de novo. Morre. Pelo menos eu não perdi a vida, né? Eu ganhei com os pontos. Vamo pegar aqui mais um pouquinho. Pegar de novo aqui. Se eu fizer 40 mil, eu ganho vida de novo. Ah, joga aí de novo. Vocês já decoraram a passagem secreta, é claro, né? Vou pegar aqui mais... Pegar esse item aqui. Vamo simbora. Vamo simbora. Cara, esse... Esse King aqui é... É King? Queen? Como é que fala? King. Eu jogava muito, cara. Eu jogava muito, mas... Na época saíram outros jogos e eu acabei abandonando ele. Mas eu achava muito legal. Eu tô desesperado, cara. Não é possível. Eu tô desesperado. Vamo passar logo essa fase. Ai, quase eu morro. Depois eu pego lá. Vamo ver se eu consigo ganhar a vida aqui. Só duzentinho. Só duzentinho. Ganhar mais um pouquinho aqui. Mais duzentos a gente ganha a vida. Aê, ganhei a vida. Quarenta mil. Ah, se vocês... Pelo menos essa versão aqui do King, você pode salvar de onde você parou. Você aperta o Ask. E eu tenho o Save Game aqui, ó. Vamo lá. Vamo colocar o Pedro Conte aqui. Salvei. Ele vai salvar com... Vai começar de onde você exatamente parou. Olha lá. Parei aqui. Voltou. Então, menos mão, né? Dá pra chegar no final. Tem no Save Game. Jogo que não tem Save Game, cara. Nossa Senhora. Aí. Aí é pedir pra estourar os dedos. Se matar quando tiver no final e perder todas as vidas. Agora eu tô mais esperto aqui, ó. Agora eu vou chegar no final dessa fase aqui. Opa. Vambora. 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 Ah, não. Esqueci dessa bolinha azul. Eu esqueci, cara. Eu tô... Minhas lembranças estão voltando todas agora porque... Tem muita coisa que eu não lembro desse jogo aqui. Bolinha azul maldita. Vamo lá. De novo. Vou correndo agora. Vou correndo. Vou correndo. Simbora. Agora eu vou metralhar todo mundo. Vamo lá. Pegar mais umas gotinhas aqui. Eu não tô contando quantas gotinhas eu peguei, tá? Se vocês estiverem assistindo o vídeo aí... Quantas gotinhas eu peguei pra ganhar vida. Isso eu ganhar, né? Acionar aqui. Vamo pular. Na plataforma. Simbora. Agora eu quero ver. Já vou estar esperto naquela bolinha azul, ó. Tem que ficar esperto que ela vem correndo, viu? Olha. Ah, achei que aqui era o final, cara. Não tem nada aqui. Vamo lá, aqui. Não quero cair no fogo. Tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. Pegar mais umas gotinhas. Até agora nada de vida. Eu tenho certeza que ganha vida, viu? Não é mentira. Eu juro. Toma, minhoca. Cara, eu não acredito que era só... Ai, a bolinha azul. A bolinha azul. A bolinha azul. Toma. Caraca, bicho, essa bolinha azul. Acho que é o pior alienígena que tem aqui. Vou tentar pegar mais umas gotinhas aqui. Não, pra cá, pra cá. Aê, ganhei. Quantas foram? Não sei. Vamos lá. Voltando pra Shadowlands. É isso o nome? Aí temos aqui a fase do gelo. Temos a caverna. Outra caverna. Aqui não tem nada. Eu não sei qual delas que você ganha roupa pra nadar. Tem essa vilazinha aqui. Olha, o mapa é bem grande, cara. Templo da lua. Templo do olho. Templo do sol, acho. Da mão. Da visão. Do tato. Sei lá o que quer dizer isso aí. E é isso aí. Esse foi mais uma série de jogos antigos. Se você gostou, dá joinha. Dá aí um gostei. Se você gostou do canal, se inscreve. Se você quer ver outro vídeo de Kim, comenta aí. Deixa aí um comentário falando que você quer mais vídeos do Kim. O que mais? Se você quer ver outros vídeos de DOS e Super Nintendo, comenta aí também. Deixa seu comentário que ajuda bastante o canal, beleza? E é isso aí. Brigadão pela visita. Falou! E aí 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 E aí